Aê, moleque brabo, quando toca aspirando para de dançar DJ Curiri, o terror de Cuiabá DJ Curiri, o famoso canalha né velho, sempre canalha, papo reto Mas a novinha tá dançando, quer se acabar Mas a novinha tá te ganhando e hoje ela quer causar Para de assuntos e para de fofoca, que hoje eu tô vendo que tu vai rodar Para de assuntos e para de fofoca, na minha piroca hoje tu vai sentar Porque o Curiri, ele é canalha Porque o Curiri, ele é canalha Porque o Curiri, ele é canalha É o novinho da França, ele é canalha Para de assuntos e para de fofoca, que hoje eu tô vendo que tu vai rodar Para de assuntos e para de fofoca, na minha piroca hoje tu vai sentar Porque o Curiri, ele é canalha Oi canalha, oi canalha Ah, bom, vou te falar, ben sapatinho DJ que é foda, DJ Curiri Pega a roupa de vim Vai se foder Porque o DJ Curiri que tá aí Botaram pra foder E manda o DJ te ser Assim É aí, é aí É aí, é aí Vai começar agora Um, 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 um